7 de setembro de 2018, o dia que o meu filho nasceu. Foi um dia cheio de tantas emoções, teve tantas horas de medo, de insegurança, tantas coisas que aconteceram que não estavam previstas, mas nunca mais eu vou esquecer esse dia que Deus me deu o maior presente que eu poderia ter. E eu lembro que quando eu vi o meu filho pela primeira vez, aquele amor que eu já sentia por ele, as coisas que passavam pela minha cabeça, o quarto que tinha preparado pra ele, as roupinhas que já estavam esperando ele em casa, os brinquedos, todo o amor que a gente já sentia por ele, ele estava ali na minha frente agora e eu capaz de tocá-lo, de demonstrar esse amor por ele. E mesmo nessa ideia, nessa foto tão linda e maravilhosa do pai apaixonado por seu filho, ele não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. E provavelmente não tinha a mínima ideia de quem era aquele cara alto, parado ali na sala junto com os médicos. Ele com certeza não sabia quem era o médico, quem era o enfermeiro e quem era o pai. Mas mesmo assim, mesmo ele sem me conhecer ou sem me enxergar, eu já o amava de maneira incondicional. Jeremias diz que do ventre da minha mãe, antes de me formar no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia e o Senhor me chamou e o Senhor me separou para uma missão. Antes de você ter nascido, antes de você ter sido formado ou criado, o Senhor Deus já te conhecia. Mas pastor, eu não fui planejado, pastor, eu não nasci num casamento que estava estruturado. Como que Deus pode já ter me conhecido, ter me separado? Deus já te conhecia. A maneira que você chegou aqui não tem nada a ver com o chamado, com o amor que Deus tem por você, como o pai que já tinha preparado tudo para te receber aqui e te dar uma missão que só você pode cumprir. Eu quero que você entenda que mesmo talvez sem enxergar a Deus, mesmo talvez sem estar tão perto de Deus, Ele já te enxerga, Ele já está te amando, Ele já está preparado para te receber, para amar a sua vida, para cuidar de você e para preparar tudo aquilo que você vai viver nessa vida. Deus tem projetos de bênção, planos para te abençoar, não planos para te machucar, planos para te prosperar e não planos para te segurar, planos para te fazer voar na vida que Ele tem para você aqui. Seja grato pelo fato que Deus te amou, tenha o coração aberto para escutar o coração do Pai, viver o melhor que Ele tem para você, porque antes de você ter chegado aqui, Ele já sonhava com você. Você é amado, escolhido de Deus e nada pode se comparar a isso. Se essa palavra falou com você, coloca, dá uma curtida nesse vídeo, deixa um comentário, compartilha com todo mundo. Vamos lembrar as pessoas que nós amamos, que eles são amados de Deus, que Deus tem prazer neles e que Deus escolheu eles muito antes que eles estivessem aqui. Deus tem um projeto e uma missão para cada um de nós e conforme a gente segue Jesus, conforme a gente escuta a voz de Deus, nós vamos viver os planos que o Senhor tem para nós. Deus abençoe vocês, amo vocês, beijo no coração. Deus abençoe vocês, beijo no coração.